Música Fala mano abre tranquilo, olha que dia lindo irmão E hoje eu vim mostrar pra vocês um protótipo perdido do Google com a Motorola Se você acompanha o meu canal, você já deve ter visto eu falando sobre ele O Moto X2 Protótipo Que tinha um botão traseiro ao invés de ser um botão lateral Que tinha processador diferente, memória interna diferente Ele era um celular bem interessante Até que eu consegui ter acesso ao protótipo do Moto X Pro Que é como o Nexus 6 da Google é chamado na China irmão Na parte inferior Motorola propriedade confidencial Não venda Na parte superior o símbolo da Motorola e esse QR Code aqui Com esse número de série aleatório E esse daqui é o top de linha da Google de 2014 Na China ele era chamado de Moto X Pro porque apesar de ser um celular by Google O design dele é literalmente o mesmo do Moto X2 Só que numa versão muito maior Aonde o Nexus 6 tem 6 polegadas de tela E apesar de ser celulares bem parecidos O Nexus 6 tinha uma IMX 214 da Sony O Moto X2 tinha uma IMX 135 da Sony O Nexus 6 tinha um Snapdragon 805 O Moto X2 tinha um Snapdragon 801 A tela do Moto X2 tem 5 polegadas A tela do Nexus 6 tem 6 polegadas O Moto X2 tinha 2 GB de RAM O Nexus 6 tinha 3 GB de RAM A tela do Moto X2 era 1080p A tela do Nexus 6 era Quad HD Tudo isso fora que a gente tá falando de um celular Que recebia atualizações pela própria Google Como você pode ver aqui na barra de status O Android 100% puro E uma coisa muito curiosa Que esse celular tinha Em relação a câmera É que se você fechar tudo isso daqui E instalar esse aplicativo aqui Pra checar se o seu celular tem o câmera 2 API Ou não Você vê que curiosamente Esse celular tem o câmera 2 API completo O que significa que ele vai conseguir rodar uma Gcam Aí você deve estar se perguntando Pô, isso é óbvio Se o celular é do Google Ele vai rodar a Gcam Só que é muito curioso Você vê um Nexus 6 de 2014 Com câmera 2 API completo E chuta quem não tem o câmera 2 API completo E não consegue rodar uma Gcam Pois é O Xperia XZ2 Um top de linha da Sony de 2018, irmão Então meio que um top de linha de 2014 da Google Roda a Google Câmera E um top de linha da Sony de 2018 Quatro anos depois Não roda a Google Câmera E nos testes que eu fiz com essa Google Câmera Essa daqui era a visualização da Google Câmera E essa daqui era a foto O HDR corrigiu completamente o cenário, irmão E eu cheguei a testar com isso daqui, ó Olha só esse céu todo branco Isso daqui era a visualização da Google Câmera Que eu tirei um print E esse foi o resultado da foto E bom, eu posso fazer isso daqui agora mesmo A gente abre a Google Câmera Que nesse celular é baseada na 4.25 Só que o importante é ter o HDR Plus E a gente vai aqui nesse sol Se a gente foca aqui no prédio E a gente tira a foto Dá pra ver que o céu tá todo branco, né? Acho que vocês conseguiram perceber Olha só ele processando o HDR, mano Ele processando o HDR Ele corrigiu toda a exposição da foto Vocês viram? O céu tava todo branco Não dava pra ver nada Mostrando que uma API avançada de câmera Pode mudar completamente a sua experiência fotográfica Um detalhe que eu gosto muito Que o Nexus 6 herdou do Moto X2 É literalmente sobre o aro metálico E por que eu falo tanto sobre aro metálico E tanto sobre a importância de um aro metálico? É que ainda em 2014 A Samsung lançou o Kazuma E olha o aro desse Kazuma Kazuma era um top de linha de 2014 Por incrível que pareça E se você olha o aro dele Você chega perto dele Olha só, uma rachadura Duas, três, quatro, cinco, seis, sete Fora o aro cromado descascando, né? Porque era tudo plástico Era tudo super mal feito Então se você tem um aro metálico Como a Sony fazia com o Xperia P Como a Xiaomi fazia com o Xiaomi Mi 4 Ou até mesmo como a Apple fazia Com esse design aqui de iPhone 5S Você não tem essa dor de cabeça De aro descascando Como você tinha em celulares da Samsung A Samsung só foi entender Que ela precisava mudar o aro Quando o Galaxy Note 4 chegou Só que aí ela mudou o aro O aro do Note 4 de fato é metálico Só que a qualidade desse aro cromado Ainda era muito ruim Como você pode ver Tá tudo descascado, cara E nessa parte que tá descascada Não tem nenhuma lasca de queda Pra você não falar que Ah, deixa o celular cair no chão Aí descasca mesmo Então era interessante saber Que a Motorola Já tava bem avançada Nesse tipo de questão Outro fato curioso E sem dúvida Muito legal É exatamente isso daqui Que vocês estão vendo Se eu dou dois toques Aqui na tela do celular Você vai ver que ele tá carregando E o conector USB dele Tá livre aqui Não tem nada conectado No USB dele O que isso significa? Esse celular Suporta carregamento sem fio Coisa que a Motorola Cortou do nosso lindo Moto X de segunda geração Não julgo ela Afinal nessa época Nem o Note 4 Que eu acabei de mostrar pra vocês Tinha carregamento sem fio Nem o Note 3 Nem o Galaxy S5 Você só conseguia ativar O carregamento sem fio Se você comprasse Uma capinha modificada E o Nexus 6 Já tava bem avançado Nesse quesito A IMX214 do Nexus 6 Era tão boa Mas tão boa Que até onde eu me lembre O Moto G3 Tinha esse mesmo sensor A Motorola botou O sensor de 2014 No Moto G3 Que pra época Fazia fotos excelentes Se bem que sinceramente Eu acredito que as fotos E a qualidade das fotos Que você tira Depende mais do fotógrafo Do que necessariamente Da sua câmera Afinal eu já tirei foto boa Em cada celular tranqueira Que eu acho que vocês Nem iam acreditar em mim Um detalhe do Moto X2 Que foi preservado No Nexus 6 É o flash de ring light Onde ao redor da câmera Tinha dois flashes leds Minúsculos E um aro transparente Esse aro transparente Levava a iluminação Em locais Que não tinha flash Como a parte inferior E superior Tudo isso funcionando Como se fosse um ring light Outro ponto curioso É que esse celular Teve um suporte absurdo Tanto pela Google Quanto de forma não oficial Pela Google Ele nasceu no Android 5 E morreu no Android 7.1.1 Que é esse que eu tô utilizando aqui Por incrível que pareça Eu tô usando uma versão stock O fundo só tá preto Porque eu tematizei Utilizando o aplicativo Substrato E de forma não oficial Se você deixar o suporte Da Google de lado Ele subiu do Android 5 Até o Android 13 Sim, tem uma versão Do Android 13 Pra esse celular Com o Snapdragon 805 Um fato bem legal Do Snapdragon 805 É que ele tinha Muita frequência Então basicamente É um chipset De 2.7 GHz Irmão Você sabe o que é 2.7 GHz Um celular de 2014 A parte positiva disso É que você pode fazer Underclock Como eu fiz nesse celular Eu abaixei a frequência dele De 2.7 Pra 2.2 Que faz o celular Esquentar menos Faz a bateria durar mais E ao mesmo tempo Que você faz Esse tipo de coisa Você não perde desempenho Porque as coisas Continuam abrindo Numa velocidade Razoavelmente significativa Mesmo você travando Em 2.2 GHz Como você pode ver A frequência principal Foi 0% usada A frequência maior Que eu deixei De 2.2 GHz Foi 6% usada Enquanto o celular Tem no operante Que é o famoso Standby Ele ficou travado Em 300 MHz Isso faz Curiosamente A bateria do celular Durar mais ou menos bem Não 100% Obviamente Afinal é um celular De 2014 E tem 10 anos Mas durar o suficiente Pra eu poder tirar umas fotos E me divertir Com esse Nexus 6 Mas e aí O que você achou Desse celular Um protótipo De engenharia Da Motorola E eu vou mostrar mais Sobre isso Infelizmente Ele não veio Com o software original O próprio dono Já me mandou No Android 11 Da Lineage 18.1 Então não pude mostrar Pra vocês Os aplicativos De engenharia Do sistema Mas eu consigo Mostrar isso Pra vocês Entrando no modo Download Então desligando O celular E botando o celular Em modo download Apertando o volume Pra baixo E o liga-desliga Durante alguns segundos Quando ele entra Você já vê aqui O device Está em modo Engenharia E o que isso significa? Isso significa Que esse celular Além de ser um celular Pra testes De desenvolvedores Da Google Barra Motorola Só que antes da gente Continuar Eu preciso te falar O óbvio Que infelizmente A vida não é tão fácil Quanto parece A expectativa de inflação Continua aumentando E infelizmente Isso faz vários luxos Do nosso dia-a-dia Serem perdidos E é exatamente aí Pro pobre continuar Vendo Netflix Que hoje eu vou indicar Pra vocês Um serviço muito insano Que eu uso Que é o Divide Mais Abrindo seu navegador aqui E indo no Divide Mais.com Você tem acesso a várias contas De streaming compartilhadas Onde você consegue até 80% de desconto Irmão Ai, mas eu tô pobre O país tá uma merda Isso não é responsabilidade sua Você não precisa parar De ver o seu Netflix E eu vou te mostrar A forma mais simples De você conseguir as suas contas Com até 80% de desconto Aqui na tela inicial do site Um pouco abaixo Você consegue ver O preço das contas Netflix R$17,90 Prime Video R$11,90 E você tem várias contas Como HBO Max Crunchyroll Mega Tendo desconto até no YouTube Premium Com cobranças que podem ser por Pix Ou por cartão de débito Você clica em comprar Clica em assinar agora E o site vai te pedir Algumas informações básicas Pra saber quem é você Método de pagamento Cupom de desconto E blá, blá, blá Informações digitadas Método de pagamento Pix A gente clica em assine agora E a gente tem nada mais Nada menos do que o Pix Copia e cola A gente copia Cola no nosso banco Icon da Silva Ferreira E depois da sua assinatura Você paga Que no nosso caso Já tá aprovada O bot do WhatsApp Da empresa Vai te contatar duas vezes A primeira pra confirmar Sua compra Como você tá vendo E o segundo contato Pra te passar o e-mail E a senha da sua conta Que você acabou de assinar Eu achei que ia demorar Acabei de receber uma mensagem aqui 7h37 a gente fez o pedido E 7h43 a gente recebeu A conta E a senha da conta Lembrando que é um tempo aleatório Que pode demorar De 60 minutos Até 7 horas Tudo isso dependendo Da demanda do dia Se tiver muito cliente Ou pouco cliente Esse foi o Divide Mais Streaming pra todos Independente da sua condição social Agora voltando pro vídeo Ele não veio com o bootloader bloqueado Foi o mesmo caso Que aconteceu no meu Moto X2 protótipo Que é esse celularzinho aqui Não me perguntem Como que eu quebrei essa película Que nem eu lembro Ainda bem que é só a película E não a tela E quando o produto Não tá com o bootloader bloqueado Significa que você pode fazer Qualquer coisa no software dele A única diferença É que o meu Moto X2 Ele veio com software de engenharia E o vídeo que eu fiz dele Sobre esse software de engenharia Tem todos os aplicativos Mostrando tudo certinho Então sim O Nexus 6 É um Moto X Pro Conhecido na China Um Moto X2 gigantesco Com uma polegada a mais Um tem 5 O outro tem 6 Um hardware consideravelmente superior Inúmeras funções incríveis E um celular Que eu não tava esperando receber Aqui no meu canal Ele me custou 235 reais Somando 220 reais Do produto E 215 do seguro Da OLX E basicamente Esse foi o vídeo de hoje Espero do fundo do meu coração Que isso tenha sido Minimamente útil pra alguém E fui Toca aqui irmão Ei Toca aqui E fim Tchau, tchau.